Música Esses atletas que levaram o terceiro amarelo, esses pendurados e poupar os atletas para chegarem 100% nas semifinais. Promete um jogo com caras novas, jovens, time misto, até mesmo reserva, dependendo das circunstâncias? Olha, tem 5 ou 6 jogadores lesionados, graves, né? No caso do Camilo, no caso do Mário, no caso do Cinti, é o 10, é o 10. Com o terceiro, temos mais Romário com o terceiro. Vamos ver, talvez um fiquibu com dois canhões. E para observar a preparação, até porque ele estuda também uma primeira colocação. Nosso objetivo é ir buscar essa primeira colocação. Vamos enfrentar uma equipe forte, que é a equipe do Fortaleza, né? Então, você tem que ter uma cautela para também, você ir com uma equipe totalmente mista para você fazer um jogo ruim e não dar uma sequência boa de vitórias como estamos dando na competição. Acredito que alguns jogadores podem reaparecer, como é o caso do Rafinha, retornar, próprio Elanardo, né? Tem o Jorge Elias que está treinando bem, o próprio Zé Carlo, que há muito tempo não joga. É um dos jogadores que pode também reaparecer. Então, nesse trabalho de hoje e amanhã, o próprio Sorata entrou muito bem. A gente vai ver com carinho qual é a melhor formação.